Boa tarde. Sim, sim, é o jogo em casa. No finalzinho do primeiro tempo já estava sentindo um pouco de cansaço, até porque da minha lesão fiquei 15 dias tratando, recuperando, mas estava trabalhando na parte física e a fisioterapia já tinha combinado que era para me jogar só um tempo para não correr risco de lesão de novo. Mas eu me senti bem durante o jogo, jogou o primeiro tempo bem solto, leve, movimentando bem, dando arrancada, dando pique. E no segundo tempo cansei um pouco. O mais importante é que o tempo que eu tive em campo eu dei a vida para ajudar o Botafogo e ajudar meus companheiros. E sim, sim, agora eu estou recuperado, pronto para ajudar o Botafogo e pronto para jogar em 90. Em relação a esse jogo contra o Santo André, o Botafogo teve uma postura muito ofensiva aqui contra o Mirassol, até porque jogava em casa. Você vê que jogando lá no ABC Paulista contra o Santo André, você vai ter uma função diferente ou é essa que você já vem fazendo? Prendendo os dois zagueiros e dando espaço, principalmente para o Francis, Vitinho, Rafael Bastos, que vem de trás ali para esse chute, para essa conclusão final. Você acha que vai ser alguma coisa diferente ou é isso mesmo que o Mirassol vai passar para você, mesmo ainda tendo alguns dias de trabalho até a partida? Então, a gente fez um bom jogo em casa. Eu acho que o time foi ofensivo, mas você vê que os atacantes, todos eles, eu, o Vitinho, o França e o Rafael Bastos, marcamos, né? Acho que sem a bola a gente tem que marcar. E com a bola a gente tem que jogar, né? Acho que eu aprendi uma coisa na vida, que é sem a bola é time pequeno, tem que marcar mesmo. E com a bola tem que ter personalidade e jogar, né? E foi isso que o nosso time fez, né? E fora de casa, cara, não tem que ser diferente, né? Acho que tem que ter uma postura, respeitar a equipe adversária e sem a bola todo mundo marcar ali atrás ali e com a bola todo mundo jogar, que é para a gente ter nossa primeira vitória fora de casa, que vai ajudar bastante na nossa caminhada. Não sei se você já tem visto muitos torcedores que ficam aqui fora, né? De vez em quando, eles até elogiam a CEP pela sua humildade, cumprimentam cada um. E quando você chegou, teve um torcedor que conversou comigo e falou assim, ah, o Marcão chegou aqui já prometendo pelo menos sete gols que ele ia fazer. Lógico, teve esse período da lesão que te tirou de três jogos aí do Botafogo. Mas se ainda tem uma média de gols na cabeça, quantos gols você quer marcar até o final do campeonato? O Botafogo passar as quartas, a semelha, chegar à final? Você tem um número ainda na cabeça? São esses sete gols mesmo? Ou você, por conta desses jogos que ficou de fora, quer presentear a torcida com mais alguns? Então, né, eu acho que eu não prometi nada para o torcedor, né? O que eu prometo é empenho, é trabalho, dedicação e correr dentro de campo, né? Sempre para dar o meu melhor, para estar ajudando, dando alegria a essa torcida. Eu tenho minhas metas, tenho meus objetivos, mas eu não costumo falar, né? Eu fico para mim, toda a competição que eu for disputar, que eu sempre quero ser bastilheiro, né? Sempre, primeiramente, pensando no coletivo e individualmente aparecer que é fazendo gol, né? Mas eu estou minha meta, eu quero fazer bastante gol para estar ajudando a torcida do Botafogo. Seu presidente, pela ordem, você ficou afastado aí 15 dias, foram três jogos que você ficou fora de campo. Esse tempo distante do campo, do gramado, foi bom para você? Para a recuperação e para voltar com o gás todo contra o Mirassol? Nada, foi bom nada, cara. A gente sofre bastante, né? Jamais vou querer ficar fora de jogo, né? Não quero é poder estar jogando, poder estar ajudando meus companheiros, né? Mas no futebol, infelizmente, acontece isso, né? E a gente reflite um pouco, né? Esse tempo que fica parado, a gente queria estar em campo ajudando, mas infelizmente não pude ajudar esse tempo que eu estava parado, mas voltei, graças a Deus, voltei bem. O tempo que eu aguentei jogar, eu pude ajudar e... Bom que o Botafogo saiu com a vitória. Voltou com o gás todo. Agora, você fez o gol, foi o gol que abriu o placar no último jogo. Você pretende ser o homem do gol, o destaque do Botafogo nos próximos jogos? Passa pela sua cabeça, é isso? Então, cara, eu acho que o destaque é todo mundo, não é um jogador só, né? É só eu que sou estrela aqui no Botafogo. Acho que todos os 11 que entram, quem está no banco, quem não vai para o jogo é estrela, né? Então, eu quero poder estar ajudando coletivamente, individualmente estar podendo fazer meus gols, me destacando nas partilhas, que é o meu objetivo aqui. Mas, primeiramente, pensando no coletivo, né? Porque eu sozinho não vou fazer gol, não vou jogar contra 11, né? Agora, com meus companheiros me ajudando, aí sim a gente fica bastante forte e o diferencial sai, né? Que é a parte individual. Você disse que na adolescência você foi ajudante de pedreiro. Voltou para o gramado agora. É pau para toda a obra agora ou não? Sim, sim. O Campeonato Paulista é um campeonato bastante difícil, né? Bem competitivo, né? A gente não pode oscilar. Se você ver a tabela aí, não pode dar brecha, né? Então, e o Botafogo está todo mundo centrado aí, concentrado. Todo mundo está traçando o objetivo aí para ter o final feliz. Tchau! 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 Tchau!